O Centro Social Estoril realiza uma ação para arrecadar verbas para a entidade. A campanha Acolha uma Criança, lançada no dia 1º de agosto, tem como principais objetivos manter e ampliar os trabalhos na creche Irmã Julieta e Projeto Aquarela. Para isso, a expectativa é de captar doações no valor de R$ 150,00 mensais. O primeiro dia de lançamento foi no dia 1, a gente conseguiu mais de 100 crianças adotadas, mais de R$ 200,00. Porém, os custos mensais da entidade, em atendimento às crianças, chegam a R$ 63,00 mensais. Então, essas 420 crianças, o intuito é que todas sejam acolhidas. O idealizador do projeto explica que doações de qualquer valor são bem-vindas para ajudar nas despesas que incluem a manutenção da infraestrutura e alimentação das crianças. Esse dinheiro vai ser usado para manutenção da creche, então manutenção predial, água, luz e demais manutenções. Vem para atender também a demanda de alimentação do Projeto Aquarela, que atende 120 crianças no contraturno escolar. Aí, folha de pagamento do Projeto Aquarela, manutenção predial do Projeto Aquarela, material pedagógico do Projeto Aquarela, folha de pagamento de vários professores, oficinas e esse tipo de coisa. São projetos que fazem diferença na vida dessas crianças aqui diariamente, né? Exatamente. Recentemente eu estava até conversando com uma profissional da creche, ela veio do Nordeste, procurou emprego, conseguiu emprego na creche e precisava deixar o filho em algum lugar. E o filho dela vai para a escola de manhã e à tarde é atendido pelo Projeto Aquarela. Assim como ela, tem várias outras pessoas que chegam aqui em busca de emprego na nossa cidade e contam com o projeto para colocar o filho na creche ou na escola. Uma das propostas dos voluntários do Centro Social Estoril é a construção de uma sede própria para o Projeto Aquarela, que hoje tem as atividades realizadas na sede do Grupo Teatral Rio Pretense GTR. O novo prédio deve incluir espaço para socialização e uma horta comunitária e pedagógica. As crianças que estão hoje matriculadas no Projeto Aquarela, elas ficam no contraturno escolar aqui, né? No projeto. A gente acolhe elas com amor, né? Em primeiro lugar. É segurança, elas têm alimentação, é desenvolvimento através das aulas de artes, através de aula de música, violão, até um pouquinho de desenvolvimento pessoal, aula de comportamento. Então, aqui essas crianças estão sendo desenvolvidas e a gente ensina muito princípios, valores para elas também. Então, a importância dessas crianças não ficarem na rua, né? Ou fica com o vizinho, a mãe tem que trabalhar, o pai tem que trabalhar. Muitas dessas crianças ficavam em casa, no celular, ociosos, ou até na rua, ou com algum parente. Então, aqui no projeto, elas estão longe das telas, mas estão aprendendo, se desenvolvendo, estão se alimentando bem. Então, eu acho que é muito importante para o futuro dessas crianças. E quando a gente desenvolve uma criança, a gente muda o futuro dela, né? Às vezes uma criança ali vive num ambiente sem perspectiva, né? Sem referência. Ela vem para um projeto com essa qualidade, ela é transformada e já já é um adulto transformado, vai transformar a vidinha dos filhinhos deles, dos netos. Então, são várias gerações transformadas através desse acolhimento aqui no projeto Aquarela. Quem tiver interesse em colaborar com a campanha Acolha Uma Criança, pode entrar em contato por meio das redes sociais do Centro Social Estoril ou pelo telefone 3201 1550. Eu queria convidar todos para ser um padrinho, uma madrinha, para vir com a gente somar aqui no nosso projeto, né? Nessa campanha Acolha Uma Criança, no projeto Aquarela, na creche Irmã Julieta. É um valor tão simbólico, mensal e a satisfação no nosso coração da gente pensar eu estou doando 150 reais por mês e eu estou transformando uma vidinha, né? Tenho uma vidinha transformada, tenho uma vidinha ali, uma criança que estaria na rua e com a minha colaboração essa criança está recebendo amor, princípios, valores, alimentação. Então, venha participar com a gente, vai fazer a diferença na nossa cidade e no nosso mundo.